Olha, a Goiânia começa hoje a vacinação contra a Covid, com a vacina bivalente. Nayara Moura vem ao vivo com a gente agora, porque ela vai explicar pra gente, né, o que é. Nayara, é uma nova campanha, a gente pode dizer isso, são novas doses de vacina? Explica tudo pra gente. Vamos explicar assim, Manu, notícia boa, né, pra falar de reforço de combate contra a Covid. É a vacina bivalente que protege contra a Omicron e as subvariantes também. Tá disponível a partir de agora, já tem fila, inclusive, aqui no centro de vacinação, no setor Pedro Ludovico, pra poder, pro grupo prioritário, poder se imunizar. Vamos conversar mais com o secretário de saúde de Goiânia, o Durval Pedroso, que ele vai explicar pra gente quem pode tomar agora de início essa vacina, como funciona, quais essas subvariantes. A Omicron é uma delas, a gente sabe, né, que a Covid, ela sofre essa mutação, mas a notícia é boa, porque é mais um combate contra o vírus, né, secretário? Bom dia pro senhor. Bom dia, Nayara, Manuela, telespectadores da Rede Record. Sim, mais uma etapa que nós avançamos aí no programa de vacinação contra a Covid-19. Lembrar que essa vacina bivalente, ou seja, ela precisa ter, o paciente, a pessoa já precisa ter completado o esquema vacinal anteriormente, ou seja, ele precisa ter pelo menos as duas doses já tomadas. Se ele vier pra tomar e não tiver completado, ele vai completar primeiro o calendário pra daqui a quatro meses, como é a recomendação do fabricante, receber essa dose. Lembrar, atenção, que essa dose, como a todas as vacinas da Pfizer, ela tem uma tampinha de cor diferente. A bivalente, a cor da tampinha é cinza, então pode ser identificado ali na hora da aplicação da vacina. O secretário, por enquanto, essa vacina que protege contra as variantes é só da Pfizer. Então, além dessa recomendação de que tem que tomar a dose de reforço pra poder vacinar, também tem um intervalo ali de uma dose pra outra, né, pra poder tomar essa nova dose pra quem tomou a quarta ou quinta dose, por exemplo. Isso, quem recebeu vacina recentemente tem que esperar o intervalo de quatro meses pra poder estar recebendo a vacina bivalente. Então, nesse intervalo de quatro meses. O programa nacional, ele está sendo operacionalizado da seguinte forma, em etapas. Essa primeira etapa são as pessoas com mais de 70 anos. Já daqui a uma semana, esse extrato etário, ele diminui para os 60 anos. Em breve, também, ele entra a possibilidade já da vacinação das gestantes, das poéperas e mais pra frente os trabalhadores da saúde e demais pessoas. Mas um dado importante que a gente tem que destacar aqui é que esse grupo da faixa etária, dos mais de 60 anos, eles cumpriram próximo de 80% da primeira dose de reforço, ou seja, a conhecida terceira dose. Mas já na quarta dose, houve uma queda muito importante, próximo de 50%. Então, esse momento agora é o momento de se conseguir vacinar mais de 80%, que a gente tenha visto que é uma vacina que tem um espectro de proteção maior contra outras variantes do vírus. A gente falava sobre isso, inclusive, antes da participação ao vivo, Manu, sobre essa queda, né? As pessoas acabam tomando a primeira, a segunda dose e esquecem de tomar esse reforço. É muito importante que as pessoas continuem se imunizando contra a Covid. Sim, é muito importante. E o município de Goiânia não se furta a sua responsabilidade. O prefeito Rogério Cruz tem dado todas as diretrizes para que a vacinação em Goiânia seja sempre um exemplo nacional. E, nesse primeiro momento, nós já operacionalizamos a vacina em 72 salas. Então, não há necessidade das pessoas virem até aqui, o CMV, ou se concentrarem em uma unidade. Pode procurar a unidade mais próxima de sua casa, que lá vai estar disponível também a vacina. O secretário Emanuela tem uma pergunta. Manu, pode fazer. Nayara, minha dúvida é a seguinte. As pessoas, por exemplo, a gente sabe que são divididas em grupos, né? Essa vacinação é dividida em grupos. Aquela pessoa, por exemplo, que ainda vai demorar para chegar ao grupo, mas quer imunizar, deu prazo, pode tomar a vacina que ainda tem nos postos ou aquela vacina vai ser recolhida? Ela vale para essas novas subvariantes também ou não? Só essa nova? A Manu pergunta o seguinte. Quem ainda não se imunizou, que quer se imunizar, ela pode ir, que não faz parte desse grupo prioritário, mas ela pode ainda se vacinar as outras vacinas que não protegem contra as subvariantes? Elas vão ser recolhidas? Vai ficar só essa? Como que vai funcionar esse esquema? Não, tudo é mantido. As vacinas monovalentes, por assim se dizer, elas estão disponíveis em toda a rede municipal. E aquela pessoa que ainda não recebeu nenhuma dose, é mais um alerta ainda para que venha se vacinar. As vacinas estão disponíveis. Lembrar que, inclusive, nós corremos o risco, sim, de ter perdas de vacina, porque essas vacinas têm prazo determinado para o uso e, caso a população não as procure, elas poderão estar sendo descartadas no futuro. Então, chamar essa responsabilidade é muito importante. Então, não deixe de vir se vacinar. A vacina é segura, a vacina salva vidas, protege, principalmente, esse grupo, essa faixa etária, que tem uma suscetibilidade maior à gravidade da doença. Então, não deixe de se vacinar. Secretário, só para a gente finalizar, horário disponível, né? E os horários disponíveis e as salas. Aqui, o senhor me falava que são 72 salas? São 72 salas ao longo do município. O horário de imunização é sempre das 8 às 17. Lembrando que, aos finais de semana, esse centro aqui, do Pedro Ludovico, o CMV, ele está aberto. O Urias Magalhães é aberto também. E, conforme foi um compromisso que fizemos alguns dias atrás, agora disponibilizamos mais um terceiro local aos finais de semana, que é no Jardim América. Então, essas unidades estão disponíveis para que as pessoas possam receber qualquer etapa da vacinação. Seja o início, seja o reforço e, agora, a bivalente. Só uma duvidazinha que vem chegando aqui para a gente. Quem já completou o esquema vacinal, que pode tomar a bivalente, por exemplo, mas vai tomar a terceira e a quarta dose, precisa tomar. Espera a bivalente ou não? Já pode se imunizar com a terceira, com a quarta e depois com a bivalente? Na verdade, a bivalente, ela entra para quem está com o esquema completo. Quem está com o esquema completo é quem fez duas doses. Se a pessoa já fez a terceira, ela recebe agora a bivalente. Se ela já fez a quarta, ela recebe agora a bivalente. E assim, sucessivamente. Esperar, não. Tem que se vacinar. Não. Ela é um reforço para quem já tem o esquema completo. O esquema completo é o mínimo de duas doses. Obrigada, viu, secretário, pelas suas informações. Manu, todas as informações, então, foram repassadas, dúvidas esclarecidas. Primeira etapa dessa bivalente, que é a vacina só da Pfizer, da Pfizer que protege contra as subvariantes como a Omicron. Está disponível apenas para idosos a partir de 70 anos e grupos prioritários, seguindo a regra do Ministério da Saúde. A gente já tem uma fila aqui, o pessoal está esperando dar oito horas para abrir o centro de vacinação e se imunizar. Manu? Que bom, né, Nayara? A gente perceber que as pessoas têm essa consciência, já estão em busca dessa vacina. E a gente saber que essas vacinas já estão disponíveis aí, então, para trazer mais segurança para todos nós. Obrigada, minha querida, pelas informações. Agradeço ao secretário também pelos esclarecimentos aqui para a gente.